Já posso começar a falar? Desculpa, gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Eu quero começar agradecendo pela organização, pela SEGIST, pela Cristina, Cristina, Cristissão, não chamo nem ela de Cristina, isso é até estranho, nunca chamo ela de Cristina, Cristissão, e pelos nossos participantes aqui. Ao Poiato, né, pela parceria, nós temos uma parceria com a Poiato que a gente vai discorrer aqui um pouco, a doutora Sandra, que vai fazer a nossa palestra, e a doutora Tereza Hoffman, que é professora da UNB, que desenvolveu a tecnologia para reciclagem de bitucos de cigarro utilizados pela Recicla Poiato. A nossa parceria, então, com a Recicla Poiato, cujo CEO está aqui com a gente, é uma parceria em que as bitucas de cigarro recolhidas em local próprio, em postos de coleta aqui na AGU, que são materiais que têm cerca de 4.700 substâncias tópicas. Fiquei chocada quando eu li isso hoje, eu não sabia, não fazia ideia que tinha 4.700 mil substâncias tópicas. Então, esse material, após o fundo, o descarte inadequado prejudica o meio ambiente, o solo, contamina rios, etc. O projeto, em linhas gerais, que a gente desenvolve junto com a Recicla Poiato, coleta esse material e dá uma destinação adequada. Além de dar uma destinação adequada, transforma num material, numa massa de celulose já tratada, que é revertida para cooperativas e artesãos que produzem bens diversos para venda e geração de renda. Então, é um projeto que pensa em todo o ciclo da sustentabilidade, tanto ambiental quanto econômica. E a vertente de hoje é que a gente não quer incentivar ninguém a fumar, é o contrário. A gente quer pedir para as pessoas pararem, além dos alertas que todo mundo já sabe, para a saúde, também ressaltar os problemas do meio ambiente, mas é um evento de conscientização para a saúde e qualidade de vida de todos. A gente, então, vai ter a doutora Sandra Marques, dentista, coordenadora do Programa Nacional do Controle do Tabagismo. Vai palestrar sobre os malefícios do fumo, incluindo o uso desse vapor eletrônico, nesse cigarro eletrônico que é super na moda, infelizmente, e o descarte de baterias e os problemas que o tal hábito gera não só para os fumantes, mas para a sociedade como um todo. Então, é isso. A necessidade aqui, a ideia do evento é a gente conscientizar sobre a importância das pessoas pararem de fumar, considerando os prejuízos já sabidos para a saúde e também para o meio ambiente. Eu não me apresentei, vou me apresentar agora. Eu sou Elisa Malafaia, eu sou analista de planejamento e orçamento do Ministério de Planejamento e estou como secretária-geral de administração na AGU, onde eu já estou há quatro anos, com o prazer de estar aqui. É uma instituição maravilhosa, grandiosa, e a ideia é que a gente possa promover muitas ações para a melhoria de qualidade de vida dos nossos colaboradores e funcionários e membros. Então, é isso. Agradeço, vou ficar aqui com vocês. Não vou conseguir ficar o evento inteiro, mas eu vou ficar aqui no começo do evento, pelo menos. E agradeço a Cris pela organização, aos participantes e também a representante da nossa Diretoria de Desenvolvimento Profissional na área que está aqui com a gente. Obrigada. Bom evento a todos. Bom dia. Viver e viver com qualidade é a melhor opção. Um dos conceitos de qualidade de vida é valorizar os parâmetros mais amplos do que apenas os sintomas físicos ou psicológicos, a diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. Qualidade de vida está relacionada a um dos anseios básicos do ser humano, que é o de viver bem e sentir-se bem. Diversos fatores podem intervir nesse processo, como, por exemplo, o uso do tabaco, que afeta a própria satisfação com a vida. A Diretoria de Desenvolvimento Profissional, por meio da Coordenação de Promoção à Saúde, Qualidade de Vida no Trabalho, sendo representada aqui por minha substituta, Simone está de licença-capacitação. Agradeço aos profissionais aqui presentes. Desejo a todos e a todas um ótimo evento e que cada um conclua que viver com qualidade é a melhor opção. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais um evento. Eu estou retornando, estava de licença-maternidade, nessa tomada da sustentabilidade e a gente quer cada vez mais fazer temas assim, né? Que a gente possa agregar várias temáticas numa só. A sustentabilidade, eu brincava com o meu pessoal lá na antiga CELOG, que não é, essa é eco chato, né? A gente precisa tornar isso do nosso dia a dia e isso tem uma fundamentação. Então, a gente não está falando só, ai, a bituquinha que está no chão. É o que a Elisa comentou. Nós estamos falando de saúde ambiental, estamos falando de saúde da população como um todo, é uma preocupação como um todo quanto a gente de sociedade. Não é, ai, eu não fumo, o outro fuma é problema dele, né? Não, é um problema nosso e a gente tem que estar discutindo isso. Para agradecer a presença aqui de todos, a disponibilidade e já passar para a gente não perder tempo e escutar. Quem a gente veio escutar, passar a palavra para a doutora Sandra. Obrigada, um bom trabalho para todos. Obrigada do convite, eu queria agradecer a Escola Superior da AGU e agradecer na pessoa também da doutora Elisa, né? Malafaia, da Cristina, da Naira e o convite também do colega do Poiato, né? Porque a gente já trabalha em alguns eventos juntos, mas a gente tem desenvolvido um trabalho bem interessante aqui na SES. Eu sou Sandra Marques, eu estou na coordenação estadual do Programa Nacional do Controle do Tabagismo de São Paulo, né? E a gente tem desenvolvido vários temas e eu acho que essa questão da saúde planetária também é um envolvimento da própria saúde, da secretaria. Dentro da coordenação a gente já promoveu vários eventos, eu tenho a competência para qualificar as equipes de saúde que vão atender. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso na nossa apresentação. Mas o ano passado a gente até capacitou os médicos veterinários, né? Por conta dos pets serem impactados também pelo uso do fumo, principalmente depois da pandemia, né, Poiato? Que a gente começou a ter altas prevalências aí de cânceres em cachorros, gatos, porque as pessoas passaram a fumar mais dentro de casa. Isso impacta a vida dos nossos pets também. Então vamos lá? Deixa eu fazer aqui a... Estão vendo? Ok? Então bora. Gente, eu preciso começar... Vamos começar falando um pouquinho de epidemiologia, a chata da vez, né? Mas a gente tem que falar o impacto do uso do tabaco no mundo e no Brasil, principalmente. Um bilhão e trezentos milhões de pessoas ainda no mundo são tabagistas. O tabaco mata até metade dos seus usuários. Se a gente tivesse que retirar alguma coisa do mundo hoje, e que causa uma morte que seria evitável, é o tabaco. Ele é a terceira causa quando a gente fala de tabagismo passivo, ou seja, as pessoas não precisam fumar para serem impactadas. A gente está falando de meio ambiente, a gente está falando do colega que desce para fumar e sobe e fica na sua sala trabalhando com você. Então a responsabilidade disso, né? A terceira causa de óbitos, a gente está falando das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Se a gente tirasse o tabaco, o uso do tabaco do mundo, a gente não teria enfisema pulmonar, a não ser por causas ocupacionais ou de liberação de gases. Aí as pessoas adoeceriam, a maior causa de morte por DPOC é o uso de tabaco. Quase 80% dos quase um bilhão e cem milhões de fumantes no mundo estão em países de baixa e média renda. Isso significa que os determinantes sociais são muito importantes e impactam sim a vida das pessoas. Por isso que o cigarro não pode custar tão barato, porque a população mais pobre e menos informada acaba fazendo acesso, tendo acesso a esse produto de veneno, vamos dizer assim. O Vigital é a nossa pesquisa nacional, é um inquérito telefônico por telefone fixo, então ele acaba notificando realmente o que tem acontecido no Brasil. O Brasil é um modelo exitoso dessa política, mas em 2022 a gente já tinha índices abaixo de 10% da população. Se a gente considerar que há pouco tempo a gente tinha quase 40% da nossa população fumante, a gente teve uma diminuição na prevalência do fumo, principalmente por causa de medidas oriundas de um tratado internacional, que foi o primeiro tratado de saúde pública assinado e ratificado em 2005 pelo Brasil e mais 180 países, chama Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. São algumas medidas que são implementadas para que a gente consiga controlar a demanda dessa, eu diria, epidemia, não, pandemia, porque está em todos os continentes, que é o uso do tabaco e da sua substância psicoativa, que é a nicotina. É a nicotina que causa a dependência do tabaco. Eu trouxe também para dar uma ilustrada para vocês como é que funciona a nossa política nacional, para quem não conhece do Controle do Tabaco, ela tem a governança no Instituto Nacional do Câncer. Recentemente a ministra da Saúde, a doutora Nise Andrade, publicou agora em junho uma portaria trazendo também essa perspectiva mais intersetorial para nos dar mais braço para trabalho. Ontem, dia 30, também foi publicada a CONIC de volta, a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, que ela tem participantes de vários ministérios, sendo que a saúde é quem faz a gestão dessa implementação, ou seja, medidas intersetoriais que são fundamentais para qualquer política de Estado. Por que eu falo isso? Porque ela está em todas as áreas e não é só a saúde que trabalha. Quando a gente fala da proteção da política, a gente está falando de uma medida, de um artigo dentro da convenção que traz exatamente a abertura dos documentos da indústria e que nos permite visualizar o planejamento estratégico da mesma, para que a gente consiga também implementar algumas coisas na saúde para esse controle e para o endgame do uso de tabaco. Ele é feito pela Fiocruz, pelo Observatório da Interferência da Indústria do Tabaco, no controle do tabagismo, e brilhantemente, vocês podem acessar pelo Google e vão ver que estão todos os documentos que nos permitem dizer que cigarro eletrônico, desde a década de 60, é estudado para ser introduzido por conta da já sabida política de controle do tabaco, começaram os processos nos Estados Unidos, e aí a gente tinha que fazer o endgame junto com a implementação da Convenção 4. Infelizmente, hoje, por conta dos novos produtos, a gente já vislumbra um novo discurso, mas a velha roupagem. Preços impostos, a gente está falando da Receita Federal. Infelizmente, o Brasil ainda tem um preço baixo dos cigarros, dos más cigarros. Nós trabalhamos com a política do preço mínimo. Todo cigarro abaixo de R$ 5 é considerado de origem ilícita, faz parte do mercado ilícito, onde a gente até discutiu na audiência lá no Congresso sobre a implicação do Paraguai, que foi o último que acabou entrando no nosso protocolo do enfrentamento ao mercado ilícito, que é um braço também da Convenção, que também é um mini tratado ali para a gente fazer ações em questões de fronteira, ações de segurança, e aí a gente acaba sabendo que, nessas operações da Polícia Federal, por exemplo, a deflagração aqui em São Paulo de lugares onde se faz... Acaba tendo alguma indústria que acaba falsificando os cigarros paraguais, as marcas, e acaba vendendo aqui no Brasil. Então, na época que eu era jovem, a gente importava cigarro, era contrabandeado. Hoje a gente fabrica o paraguaio falsificando. Absurdo. Ambientes livres de tabaco, a gente está falando da grande sacada que o Brasil teve, por ser esse modelo exitoso depois da Turquia, em função da questão ambiental. Então, um fator mais protetivo. Por mais que as pessoas ainda achem, algumas pessoas que fumam principalmente, eu posso falar porque eu fui fumante, e na época eu fiquei bem brava com isso, mas entender que São Paulo também foi o pioneiro com a linha de fumo, mas que o fator é protetivo para o ambiente, para as pessoas que convivem com o fumante. E os pets também, os animais. Quando a gente fala de regulação, a gente está falando da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também tem um papel regulador que nos permite, hoje, regular já o comércio e a importação de cigarros eletrônicos no país. Estamos segurando brilhantemente essa venda, principalmente baseados em evidências científicas. Países que já liberaram, como a Austrália, Nova Zelândia, tem um grande desafio agora na saúde pública. Essa semana mesmo saiu um artigo da Austrália revendo algumas restrições. Depois que abriu a guarda, aí fica muito difícil, apesar que a gente ainda precisa de mais fiscalização. Rotulagem, a gente está falando das advertências sanitárias, que tem surgido nos maços em decorrer dos anos, e a gente vai fazendo uma padronização mundial com a ideia de perder a atratividade, principalmente para as novas gerações, crianças e adolescentes, notificando mesmo que esse é um produto que causa dano à saúde física e mental. Física e mental. Eu não vou falar só sobre saúde física. A substância psicoativa nicotina que causa dependência é uma droga preparada para pacientes com distúrbios de ansiedade e depressivos. A gente também tem isso nos documentos da indústria. Os testes humanos foram desenvolvidos, na Califórnia, por exemplo, em equipamentos de saúde mental. Então, atentem para o detalhe. Os cigarros eletrônicos estão sendo fortemente lançados numa época pós-pandêmica, onde as pessoas sofrem mais de ansiedade e depressão. Educação e conscientização, a gente está falando do programa Saber Saúde, já está na escola, uma parceria com o Ministério da Educação, e que traz a concepção dos fatores de risco, de condições crônicas, de uma forma bem importante, porque a gente começa a sensibilizar a criança ali naquela escola, trazendo a cultura. Então, a gente tem uma geração aí que nem fala mais de tabaco, não gostava quando os pais fumavam. Acho que foi fruto mesmo de uma educação que a gente foi cultivando ali. Publicidade, promoção e patrocínio, apesar de a gente ter tido um tempo que isso foi mais respeitado, a gente ainda encontra, por exemplo, jogos de futebol ou grupos de futebol que estão sendo financiados pelas firmas de vapors ou cigarros eletrônicos. Mas a gente não vê mais, por exemplo, Fórmula 1 com o nome Malboro, ou então shows de rock com o nome de cigarros, marcas de cigarros, de empresas. Mas a gente tem que controlar o tempo inteiro, porque já vê muito na questão de filmes, teatros, a gente também vê muito hoje em séries da Netflix o uso do tabaco mais forte do que a gente via há algum tempo atrás. Então, a gente precisa o tempo inteiro ficar muito em cima. Mercado ilegal, eu acabei de falar também que em 2018 a gente assinou o protocolo do enfrentamento ao mercado ilícito. Foi em Rio de Janeiro, eu estive presente, quando o Paraguai também aderiu ao tratado, foi com o ministro Mandetta. Foi a primeira vez que a gente fez uma apresentação do relatório da Organização Mundial da Saúde no Brasil. Nós somos um dos países contemplados com isso. Esse ano passado saiu o relatório anual, agora em julho. Eu tive a oportunidade de ser uma das técnicas convidadas pela OMS para participar desse relatório. Foi bem desenvolvido, porque a gente realmente fiscalizou bastante a questão da implementação de alguns artigos do tratado no Brasil. Venda menores, data de 1990. Fumicultura e Meio Ambiente, então a gente está falando de toda a cadeia produtiva do tabaco, desde a plantação, falando também de doença do tabaco verde, que são acometidos a população, as pequenas famílias de agricultores que trabalham neste ambiente. É uma intoxicação aguda de nicotina, são áreas de maiores taxas de suicídio, maior prevalência dessa doença, trabalho infantil, são várias coisas que o Ministério Público atua também no impacto dessa cultura, até o descarte, que é o que a gente está falando hoje. Alternativas à fumicultura, cabe lembrar que nós também estamos dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável através da meta 3A, da saúde, transversalizando o tema em todos os outros eixos, mas a implementação da convenção é a meta 3A, inclusive para a erradicação da pobreza. Fumicultura e saúde, eu falei há pouco do tabaco verde, o quanto a gente precisa também diversificar essa cultura, o Brasil é o primeiro exportador mundial de tabaco e isso implica muito o fator econômico na dinâmica e na questão da implementação de todos os nossos artigos, a gente está, por exemplo, uma das coisas que causa mais atratividade em cigarros eletrônicos e nos novos produtos são os aditivos e desde 2012 a gente tem uma RDC da Anvisa que não consegue ser cumprida porque recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal, eu tive na última votação no Supremo, mas a gente não consegue cumprir porque ficam questionando o poder de competência da Anvisa como se ela não fosse uma agência que pudesse regular esses produtos. Vigilância e Pesquisa a gente tem várias no país a Petab, a PMS Pesquisa Nacional de Saúde o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas o LENAD o Vigitel a gente acaba usando mais porque é anual mas a gente também tem um lançamento a segunda já é a segundo ano do Covitel que também trouxe inquérito telefônico fixo por telefone celular e que nos mostrou um avanço da talvez renormalização do tabagismo ou nicotinismo no país em função do uso indiscriminado do cigarro eletrônico. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde já é uma pandemia o uso do tabaco era uma epidemia a gente pode considerar uma pandemia uma doença crônica isso é muito importante porque não há protocolo no mundo que estabeleça um cuidado se a pessoa não tiver um autocuidado né então eu acho que a gente vai entrar muito nessa perspectiva o Brasil daqui a cinco anos vai ser um dos países com mais população longeva do planeta então a gente vai ter as condições crônicas impactando nossos serviços públicos de saúde enquanto a gente não mudar o modelo de atenção e atender a demanda da nossa população a gente vai ter problemas como a gente teve na covid por exemplo onde o sistema ficou estagnado e a gente não conseguia responder nem a demanda emergente que era da pandemia então organização disso vai ser fundamental né a gente tem falado muito isso já faz parte de estudos já lá para trás do pessoal que formulou inclusive os tratados sanitários e da implementação do SUS na sua essência mas a gente ainda desenvolve demanda reprimida de uma condição aguda né a gente precisa falar mais de condição crônica orientar mais a nossa população para que a gente tenha um autocuidado apoiado para que a gente tenha prevenção de uma exacerbação de qualquer patologia ela é considerada também uma doença pediátrica porque a iniciação se dá precocemente em alguns países da Ásia por exemplo as crianças começam a fumar com 5 anos de idade né e isso impacta o trabalho impacta a vida a qualidade de vida dessas pessoas e é um tipo de dependência química se eu sair daqui já tendo a certeza que vocês entenderam isso isso para mim vai ser fundamental dependência química tatua o nosso sistema mesolímbico nosso cérebro e a nicotina dentre todas as substâncias psicoativas que a gente tem ideia até hoje é a primeira em porcentagem 30% das pessoas que usam fazem experimentação uma vez se tornam dependentes ela tem um impacto aditivo muito alto e os novos produtos também eu vou falar sobre isso ou seja é uma condição crônica para o resto da vida sabe aquela história de se eu beber o primeiro gole eu volto a beber é exatamente isso e a gente precisa se autopoliciar para não fazer o uso novamente ter uma recaída e é isso que impacta às vezes o tratamento na atenção primária saúde no serviço público porque os profissionais não estão preparados para atendimento dessas pessoas então a gente precisa estar sempre qualificando sobre o tema e fazendo uma escuta qualificada disso fazer um planejamento é um projeto terapêutico singular do tratamento do acompanhamento deste dependente tem que trazer também aqui a RDC 46 de 2009 da Anvisa já proibia a comercialização importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar conhecidos como cigarro eletrônico acho que a gente também deu uma comida de bola na questão da meia culpa aí também porque a gente falou muito pouco dentro da saúde fez propaganda muito pouca disso e não se ateve algumas fiscalizações eu acho que operações pontuais com deflagração de venda de carregamentos de cigarros eletrônicos não não dão jeito mais na entrada de cigarro eletrônico que a gente teve no país porque a gente precisa mudar a cultura da população muito mais forte com mais informação e com mais comunicação em saúde eu trouxe aqui como explicação também qual é a diferença dos cigarros para os cigarros eletrônicos acho que é bem interessante para quem não fuma passar para algum colega a informação de que o tipo de nicotina que a gente utiliza hoje é totalmente diferente do que a gente utilizava uns anos atrás a nicotina de base livre ou free base foi utilizada lá para a confecção dos maços de cigarros no começo do século 20 porque a gente teve uma adição de amônia o que que eles adicionaram amônia para tornar o produto mais palatável então a gente está falando também relacionando com aquela RDC 12 de 14 de 2012 que a gente consegue tirar os aditivos esse produto aqui ele tornou mais palatável os cigarros e ficou uma forma mais tranquila porque a nicotina o tabaco ela tem um gosto muito forte e não se tornava na inalação muito agradável e também a amônia faz com que essa nicotina chegue mais rápido ao nosso cérebro causando a nossa liberação de endorfinas e os hormônios ali para a gente poder ter os neurohormônios para a gente poder ter a sensação de prazer isso intensificou bastante tornou mais palatável porque antes era charuto um tabaco mascado tem várias formas de consumo de nicotina que a gente foi observando durante o tempo hoje o que a gente tem nos produtos novos cigarros eletrônicos ou produtos de tabaco aquecido é um sal de nicotina ou nixalt ele é encontrado em folhas de tabaco que não são processadas e são produzidas que além da amônia eles introduziram um ácido benzoico esse ácido benzoico porque ele reduz ainda mais a alta aspereza das concentrações de nicotina desses produtos entregam muito mais suave a nicotina no nosso organismo ou seja eles tem um alto poder aditivo até porque esses dispositivos tem quantidades absurdas a gente tem alguns dispositivos que chegam a ter 90 miligramas de nicotina não pode se a gente considerar que o máximo de cigarro tem 20 cigarros 1 miligrama cada um que é o pactuado no cigarro regulado 20 miligramas a gente está falando de 4 maços e meio não pode ontem também saiu já vira e mexe saiu alguma notícia sobre um jovem que também se impactou com a questão do cigarro eletrônico no pulmão o óleo está ali então vocês vão olhar depois porque tem um óleo a vitamina E que eles utilizam para disponibilizar a Elisa acha engraçado que a Elisa achou estranho 4.700 substâncias Elisa cigarros eletrônicos já tem 2 mil substâncias começou a mesma história do tabaco entender que eles vão acrescendo compostos para tornar mais palatável e mais aditivo eles querem novos consumidores quando a gente fala do produto degradado do tabaco quando eu acendo um cigarro a fumacinha ali degrada quase 9 mil substâncias você sabia disso no meio ambiente no cabelo de quem está fumando se a gente pegar gente que fica que fuma fica com neto para cuidar ah mas eu saio de casa fumo e volto se você for medir o nível de nicotinina no cabelinho da criança do bebê tem nicotinina então é impacto hoje a gente tem altos estudos sobre isso avós fumantes terão netos asmáticos ponto isso impacta a vida de outra geração já né então acabou de sair uma matéria essa semana da questão dos cigarros eletrônicos também fazendo mutações no nosso cérebro já então são dados muito relevantes do ponto de vista científico e não há argumento contra isso né dado científico é dado científico a nicotina sintética também é um sintetizado em laboratório e a própria indústria já estuda sobre isso a entrega de nicotina sintética até por via oral né e desde 60 esses produtos são tentados se desenvolver dentro da indústria para sintetizar essa nicotina fazendo ela sintética sabe Deus o que vai ter ali não e e aí a gente também pode considerar as terapias de reposição de nicotina que são tratamento que a gente faz uma dessensibilização dos receptores no nosso cérebro no nosso organismo para as pessoas não caírem no que a gente chama na dependência síndrome de abstinência né então quando o nível de nicotina vai caindo no nosso no nosso no nosso organismo a gente tem aquela necessidade a fissura são os estágios da dependência é a hora que a pessoa tem vontade de sair para fumar que ela ela para tudo que ela estiver fazendo ou ela sai de madrugada correndo risco de ser assaltada para buscar um maço de cigarro e são critérios e estágios totalmente plausíveis de um usuário de crack por exemplo né a dependência de nicotina é muito pior porque ela durante muito tempo ela ela foi muito bem aceita pela sociedade ainda é por muitos né fumar ainda é considerado uma coisa mais aceita socialmente acho que ela teve um comprometimento social mais importante quando a gente teve a questão da lei antifumo aprovada então a nicotina de base livre mais o sal de nicotina o ácido benzoico já está dando vários afastamentos no trabalho por conta desse uso também então é um é um trabalho que a gente vai ter que desenvolver aí eu trouxe também as gerações de cigarros eletrônicos para vocês para mostrar um pouquinho a primeira geração era é descartável muito parecida com cigarro não recarregável podia ter ou não nicotina posso afirmar para vocês que hoje não tem nenhum que não tenha nicotina ele tem uma miligramagem zero 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 um mas ele tem porque se não você não estabelece o processo de dependência e ela pode ser com uma miligramagem muito baixa porque o estímulo se dá pela tolerância da substância psicoativa no nosso organismo à medida que eu vou usando eu vou aumentando a minha frequência e vou aumentando também a quantidade que eu estou usando é assim que se estabelece uma dependência então quando a gente fala ah mas ele só bebe no fim de semana ele bebe socialmente comece a reparar porque aí o beber em binge por exemplo também é da mesma forma né esse beber os jovens tem mania de beber muito durante os fins de semana é assim que se começa e a dependência também se estabelece dessa forma segundo a geração recarregável os cartuchos já eram pré-cheios substituíveis aí a gente já começa com problema porque a gente começa a manipular o nosso dispositivo e aí começa também a manipular e colocar qualquer produto como é que eu regulo um produto que o usuário manipula como é que eu sei se ele faz mal à saúde ou a degradação desse produto e aí eles começavam a regular a duração e o número de tragadas nesse dispositivo faziam vários algumas apresentações inclusive na internet como uma forma de chamar jovem campeonatos de fumaça como desenvolver isso foi bem chamativo na época a terceira geração já são os tanques porque quanto mais você vai utilizando nessa nicotina salinizada mais tolerância seu organismo tem e mais quantidade você precisa dela e aí os tanques saíram mas já com nicotina ou maconha líquida então a gente já não está falando mais de drogas lícitas a gente está falando de drogas ilícitas e começa a formar alguma geração esse é um produto cheio para novas drogas para serem desenvolvidas e utilizadas através desses dispositivos e a quarta geração pode descartável ou recarregável para encher com nicotina ou maconha líquida que é o sal de nicotina então a gente está vendo dispositivos minúsculos que parecem um pendrive e ontem mesmo no congresso o deputado estava comentando comigo que às vezes eles estão em reunião na sala tem colegas que ficam fumando num ambiente fechado isto é proibido isso impacta também a saúde das outras pessoas então a gente tem que começar até a concepção de que esse uso indiscriminado vai impactar a nossa saúde aqui alguns modelos né de de pode e que o que tem nesse líquido do cigarro eletrônico né trazendo aqui um pouquinho como é que a gente regula um produto que tem propilenoglicol que causa irritação respiratória aumenta o risco de asma e tem formaldeído que causa câncer de naringe nasofaringe leucemia e linfoma porque ambos são do grupo 1 da IARC a IARC é uma classificação internacional sobre algum composto falando sobre a possibilidade dele ser carcinógeno por exemplo desenvolver câncer 1 ele realmente provoca câncer então como é que eu regulo um produto que do ponto de vista de saúde para a saúde pública eu causo dano glicerol é aquela aquele composto que vai em pipoca de micro-ondas e a que dá aquele cheirinho amanteigado é um produto que na área nutricional é feito para ser consumido e não inalado ele tem acetaldeído que também é possivelmente cancerígeno e ele é grupo 2 B IARC que já tem um potencial também carcinógeno acroleína também causa danos pulmonares cardiovasculares por isso que a gente vai ver essa nova geração de cigarro eletrônico toda hora com algum acometimento respiratório além disso eu sou odontóloga como a Elisa me apresentou eu também tenho desenvolvido alguns artigos na área de saúde bucal de microbiota bucal e já temos dados de alteração disso vou falar um pouquinho para frente ferro, alumínio e níquel também são metais pesados e que causam no mínimo fibrose pulmonar isso a gente está considerando a parte respiratória mas a gente tem que desenvolver que esses produtos vão dar alteração no nosso organismo todo além de implicar muito na questão da saúde mental lembra que eu falei que é uma dependência química ele altera comportamento altera cognição então isso é muito importante cigarro eletrônico e doenças cardiovasculares aumento de 42% a chance de infarto agudo do miocárdio já são estudos recentes do uso de cigarros eletrônicos angina e acidentes vasculares cerebrais também tem um potencial no uso desses dispositivos porque eles causam uma inflamação pulmonar eles causam obliteração dos vasos e os efeitos no nosso cérebro também causam algumas acidentes vasculares cerebrais asma e o cigarro eletrônico nem pensar quem é asmático usar isso porque a gente está falando de um dano imediato na disfunção das pequenas vias aéreas e cinco minutos depois a gente já tem um aumento da inflamação eosonifílica que causa até prejuízo nos testes de função pulmonar sabe a espirometria que a gente assopra para ver a capacidade pulmonar eu tenho desenvolvido nas palestras que a gente faz com os profissionais de saúde algumas pessoas que são asmáticas elas já tem um comprometimento pulmonar e os testes já dão mais baixo com o uso do cigarro eletrônico essa inflamação só vai exacerbar e algumas medicações que são medicações de resgate fazem com que as pessoas também desenvolvam algum pico que não conseguem reverter né é vide Fernando Yang algumas algumas pessoas que morreram em função de não conseguir um resgate imediato de asma cigarros eletrônicos e danos pulmonares a gente também tem um overlap ou seja a gente tem asma e DPOC juntas assim a pessoa não respira mais gente asma e DPOC também aumentados e aí a gente chega numa doença que é caracterizada do cigarro eletrônico de 2019 teve uma grande epidemia nos Estados Unidos que também por ter todos aqueles estados separados não deu uma política de controle do tabaco adequada né e aí eles tiveram que correr com algum tratamento porque eles tiveram uma epidemia de evale desenvolvida pelo uso de cigarros eletrônicos basicamente uma lesão pulmonar associada ao uso de produtos de vapor eles tentaram o CDC tentou regular durante muito tempo o aditivo mas essa parte falou um pouquinho mais alto eles retrocederam nas medidas então é muito difícil porque durante a pandemia já a pneumologia e os os pneumologistas já dizem eu também concordo disso de que durante a pandemia os jovens que foram a óbito por conta de covid talvez a gente tivesse uma subnotificação do uso de cigarros eletrônicos porque a imagem radiográfica e de ressonância tomografia é idêntica ao covid né essa questão do vidro fosco porque é uma inflamação em todos os alvéolos importante alguns estudos já referem o impacto ao longo prazo do evale 73 pacientes foram diagnosticados depois de 12 meses foram revistos a isso se fez uma avaliação e a gente tinha um comprometimento cognitivo de 39,1% respiratório quase 50% sintomas de ansiedade ou depressão 60% ou seja fumar está intimamente ligado com algum transtorno mental na área de ansiedade e depressivo né ele funciona como uma medicação né é por isso que em serviços de saúde mental as pessoas fumam tanto e se elas não fumam elas começam a fumar porque elas estão do lado de pessoas que fumam acabam sendo estimuladas para isso né a nicotina tem esse potencial sintomas de estresse pós-traumático 62% porque ficar sem respirar também implica nesse sistema sintomas de ansiedade e depressão e que toda hora tem um pico de exacerbação mensagens finais é a indústria tem um discurso de que o cigarro eletrônico é um produto desenvolvido para tratamento de tabagismo não é senão ele seria regulado para isso seria um medicamento alguns países no mundo como a Inglaterra que é o país do fabricante maior dos cigarros eletrônicos acabam tendo impacto também na sua saúde pública por conta disso mas ele mantém a manutenção das dependências química psicológica comportamental ou seja usar nicotina é um tipo de dependência que tem é multifatorial então ela depende muito da sua relação com esse uso principalmente porque ela é uma droga lícita as pessoas ainda tem uma falsa interpretação de que a droga sendo lícita ela não causa dano né e infelizmente a gente regulou e deixou essa empresa vender esse produto esse veneno e agora muito difícil de tirar né mas ela causa dano sim a gente já sabe disso eu não sabia lá atrás quando eu fumava quando eu era jovem porque todo mundo fumava era cultura fumar estava no cinema estava na emancipação feminina estava na história a indústria utilizou todo esse tempo desse marketing cruel né pra desenvolver consumidores no mundo foi a primeira empresa no mundo a vender produtos em outros países sem ter algum tratado de comércio então entendam o poderio disso bom não preciso nem falar né nós estamos na AGU a gente sabe disso o tempo inteiro e aí eu quero baralibilizar também a AGU pela 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 atuação na questão de através do Rio Grande do Sul lá requerer da indústria do tabaco os danos causados à saúde pública e nós estamos bem atentos ao processo e os parceiros do controle do tabaco assim brilhantemente aplaudiram a tomada de decisão da AGU porta de entrada cigarro eletrônico é porta de entrada de 50% de pessoas que nunca haviam fumado porque o discurso de que isso é para parar de fumar não existe as novas gerações é que estão sendo implicadas com os aromas os sabores né e a novidade os designs dos produtos quadriplica a iniciação ao cigarro comum ou seja quem começa no cigarro eletrônico como uma modismo acaba indo para o cigarro tradicional porque não dá conta também da sua dependência e de manter isso riscos a curto prazo a gente está falando doenças respiratórias redução da função pulmonar intoxicação intoxicação aguda de nicotina causa uma depressão e um possível é caminho para o suicídio a gente está falando de uma geração que realmente tem desenvolvido muito transtorno mental então a gente precisa observar nossos jovens hoje risco a longo prazo também cardiovasculares e oncológicas como curiosidade já estou terminando tá Cris como curiosidade eu estou trazendo aqui que os cigarros eletrônicos também alteram a nossa microbiota bucal a gente fala tanto de microbiota intestinal né como é que a gente fica mais saudável como é que a gente já tem dois dois tipos de bactérias tem dois tipos de bactérias diferenciados de uma pessoa que não fuma por exemplo né e isso implica também infecções a boca entrada para qualquer condição crônica também né entender que esse cuidado na área odontológica a gente não está falando só de perda de elemento dental que também é um órgão do nosso corpo que é um tecido vivo mas a gente está falando uma endocardite bacteriana que pode matar a pessoa em 24 horas a gente está falando até do nosso intestino porque essas bactérias tomando vão pra lá e a gente ainda não tem um potencial a gente está vendo a dificuldade com os antibióticos hoje em dia né pra retirar algum tipo de infecção então a gente mudou muito a concepção disso né a gente provoca o mundo está reagindo a gente já fez estudos também que alteram a mucosa oral ou seja podem causar mais danos a mucosa oral em comparação as pessoas que não fazem uso isso implica em câncer de boca a gente está tendo um aumento considerável eu tenho pelo menos três estudos aqui na faculdade de jovens que usam no mínimo há quatro anos cigarros eletrônicos já com lesão branca que é pré-cancerígena sem história clínica anterior ou seja não tem nenhuma patologia e só com o uso do cigarro eletrônico já desenvolveu mutação nas suas células né a gente também fez um esse foi o estudo que eu desenvolvi junto com a Unicamp falando do perfil epidemiológico global são adultos jovens com alta renda isso aqui já mudou gente estive no Camelô aqui em São Paulo vendendo cigarros eletrônicos entender que aqueles fumos até para a Marguile que o pessoal acha bárbaro comprar pela internet porque é importado na minha juventude era legal ter alguma coisa importada hoje a gente tem consciência que nos países da Ásia não tem uma agência como a Anvisa que regula por exemplo a fabricação desses produtos então a gente compra sabe Deus lá o que e usa aqui achando que é maravilhoso agenda 2030 já falei o tema do dia mundial sem tabaco esse ano foi plante comida não tabaco né por conta da questão de desenvolver a questão da diversificação de culturas a indústria sempre vai num país de baixo desenvolvimento existem países ano passado nós fomos modelo exitoso de governança da política para a The Union né que é uma entidade da tuberculose que é uma instituição que trata o câncer de pulmão e tuberculose falando exatamente essa questão do impacto que ela causa em outros países e as políticas são muito mais repressivas que a nossa a gente está falando de quase 350 milhões de pessoas em segurança alimentar países de baixo de média renda renovação do solo um quarto dos nossos agricultores são acometidos da doença do tabaco verde afecções pulmonares crônicas durante o processo de cura dessas folhas de tabaco a intensidade do cultivo do tabaco é muito longa são nove meses para amadurecer a folha isso faz com que a família de pequenos as pequenas famílias também tenham que fazer essa colheita manual é um círculo um círculo de horrores vamos dizer assim e o descarte das baterias de cigarros eletrônicos essa pergunta eu vou deixar para o Poiato o que faremos desse descarte você vai falar da bituca mas eu quero que te pergunto o que a gente vai fazer com as baterias desses cigarros eletrônicos no nosso meio ambiente obrigado doutora Sandra muito obrigada foi excelente foi esclarecedor foi assustador em alguns momentos eu tenho uma filha asmática não sou de família de fumante é uma asma leve mas assim a gente começa a se botar na situação do mundo que a gente está vivendo e iniciei a minha fala pensando no microcosmos e a senhora trouxe o macrocosmos então nós estamos falando de Ásia é um problema realmente mundial e que tem que ser conversado em outros níveis a gente não pode ficar só vamos parar de fumar o problema não é esse só vamos parar de criar novos fumantes e aí eu queria que você não é Cristina com certeza e aí eu queria lhe fazer uma pergunta assim tentando eu me lembro quando eu tive o contato a primeira vez com o Poiato eu digo Poiato a sensação que eu tenho é que o número de fumantes reduziu porque eu também venho somos gerações diferentes mas assim na minha juventude fumar era o rebelde então assim quem era rebelde fumava e a gente tem uma geração que continuou rebelde fumando mas isso foi mudando enquanto eu fui crescendo a gente percebe foi se fechando um cerco então dentro de lugar fechado não podia aí tinha o fumódromo aí de repente o fumódromo não podia a gente ia para casa noturna chegava os cabelos fedendo depois no final já não tinha mais isso porque já não podia fumar enfim eu tinha a sensação de ver menos fumantes né e aí a gente tem a questão agora do vapor e da pandemia e toda essa questão do psicológico então me parece que é uma percepção totalmente equivocada né não estamos falando de menos fumantes então o Covitel por exemplo que foi essa pesquisa que está sendo desenvolvida tem mostrado que a gente ampliou aumentou muito a prevalência de fumantes principalmente cigarros eletrônicos em jovens de 18 a 24 anos ou seja tem pesquisas tinha muita coisa não dava para eu trazer tudo numa apresentação mas a gente tem uma pesquisa recente em estudantes de medicina por exemplo a graduação 82% deles já usam cigarros eletrônicos estudantes de medicina então entender que isso é um modismo que está sendo desenvolvido através de um marketing da indústria se você me perguntar eu acho que a gente demorou muito tempo aqui em São Paulo em 2018 eu fiz um grande evento no Rebouças junto com a comunidade para a comunidade não era só para profissionais de saúde porque todo mundo acha que a gente lida com essa questão da comunicação e da qualificação de profissionais de saúde mas começa na gente também o discurso a gente tem uma obrigação moral de se atualizar quanto a isso mas jovens são jovens em qualquer lugar então a gente está falando de jovens estudantes de medicina a maioria dos estudantes hoje usa utiliza como modismo e falta de conhecimento mas assim não justifica minha época era glamourizado do uso hoje a gente tem um país que tem uma política extremamente exitosa o que a gente precisa é que a sociedade os agentes públicos tomem para si também essa responsabilidade quando eu estou em algum evento as pessoas falam mas o governo não fiscaliza concordo a gente demorou muito tempo para fazer disso uma lei alguns estados tem feito leis proibindo inclusive o uso acho bárbaro semana acho que foi um maranhão algum estado não lembro todo dia tem muita matéria sabe Cris mas assim entender que a gente precisa se mobilizar enquanto sociedade né eu sou do governo mas eu sou eu acho que a sociedade é que tem esse papel sou eu que tenho que fiscalizar meu ex-marido eu ia no shopping com ele ele falava ele já me largou no shopping porque eu vi alguém fumando eu ia falar ali a pessoa falava ai vinha o fiscal atrás da gente filmando vinha o segurança ai ele falou Sandra você está ficando neurótica não não estou sou eu que tenho que fazer cumprir isso ai ligava para a Anvisa vinha tirar o cigarro ali não pode ambiente coletivo então assim é isso que a gente tem que fazer sabe se a gente quer geração que não vai sofrer com isso cada um de nós tem que ser um agente fiscalizador independente de eu ser coordenadora do estado ou não isso é uma é a Sandra é pessoa que tem que fazer é isso a pessoa todo mundo tem que estar imbuído disso na escola eu tenho ido em vários várias escolas ETEC aqui em São Paulo gente eles dão aula para a gente isso está aí e a gente não está falando mais tem menino que já vai parar na delegacia porque a escola ele está vendendo vapor tem pai que dá vapor para o menino vender na escola então assim é uma coisa que a gente tem que realmente começar a levar e talvez ser mais repressivo nesse aspecto né porque a gente está falando de uma coisa importante que é a saúde das pessoas a gente não está falando mais é uma coisa que causa câncer é uma coisa que causa óbito e a gente precisa tomar muito tempo para isso isso é um papel de todos nós não só dos agentes públicos né é isso e a gente está tendo uma renormalização Cris do tabagismo sim do nicotinismo como a gente chama hoje que o tabaco ainda trazia alcatrão esse é o discurso houve redução de danos não faz tão mal não tem alcatrão não tem monóxido de carbono só tem só tem maconha só tem o que você quiser ter vai ter no dispositivo porque eles criam o que você quer o mercado de drogas fiz um curso recentemente de substâncias psicoativas junto com a polícia lá em Santa Catarina cara você tira um uma droga do mercado a polícia federal deflagra alguma coisa no outro dia já tem uma similar sintética então assim esse é o meio e a gente está caminhando para uma geração extremamente depressiva com problemas transtornos mentais a gente está vendo o tanto de jovens que tem sido acometidos pelo uso de drogas nicotina também é droga e não é uma droga inócua ela causa danos à saúde física e mental e com aquela coisinha de que é uma droga lícita então a gente precisa prestar atenção nisso eu queria agradecer adorei ficar essa hora aqui com vocês que aula não estou escutando Elisa é o microfone longe eu queria agradecer essa aula adorei ficar aqui essa hora com vocês que aula doutora Sandra que aula excelente palestra fiz propaganda que vai ficar gravada no nosso canal no Youtube da escola da AGU aqui eu também agradeço pela parceria infelizmente eu vou ter que sair para uma outra reunião online mas com certeza vou assistir depois no canal do Youtube agradeço aí a doutora Sandra ao Poiato e a professora Tereze com certeza eu assisto o final e estou divulgando aqui para quem eu posso excelente palestra muito obrigada gente um abraço obrigado do convite obrigada Elisa obrigada doutora Sandra vou pedir então agora vou passar a palavra para o Marcos Poiato nosso parceiro aqui na AGU e a doutora Tereze Hoffman que vão falar um pouco sobre esse projeto então tentando nos dar uma luz né doutora Sandra veio nos trazer muitas reflexões e acho que foi foi assim fundamental mas nessa parte ambiental o que a gente pode fazer para tentar diminuir os os danos que vêm sendo causados obrigado Poiato obrigado doutora Tereze bom bom dia a todos é fico muito feliz né de ter essa oportunidade de estar conversando com o público seleto agradecer a AGU Cristina Elisa todos os responsáveis que propiciaram essa atividade aqui e a confiança né de a gente desenvolver esse trabalho em conjunto porque tudo é uma construção e veja a minha responsabilidade agora falar depois da doutora Sandra né embora a gente tenha oportunidade de várias vezes se encontrar nos eventos né e dividir esses conhecimentos mas pelo que já foi falado e pelo que nós vamos apresentar ainda tenho certeza que a professora Tereze não vai ser diferente vai agregar muito valor a essa nossa atividade mas o importante é isso é nós criarmos os canais de debate de diálogo para que a sociedade de uma forma geral ela adquira conhecimento e ela tome as decisões cabíveis para para que a gente possa de verdade promover a qualidade de vida e a gente não ficar só na retórica né de ficar falando criticando mas nós não apresentarmos solução bom a Poeto Recicla ela é a primeira usina de reciclagem de cigarros do Brasil né e por que né trabalhar com a reciclagem de resíduos de cigarro né de tudo que foi apresentado né na minha vida profissional na minha vida toda escutando falar da questão do parar de fumar dos impactos da saúde né a gente acabou trabalhando com isso porque eu também trabalhei na indústria farmacêutica e trabalhava com a interação de remédios dos impactos né da interação de remédios com a questão do tabaco e a questão das bebidas também e nós fomos trabalhando essa questão e obviamente nós começamos também a enxergar as questões dos resíduos do pós-consumo de cigarro né e foi nessa seara que nós resolvemos então trazer para o mercado a primeirozinha de reciclagem de cigarro do Brasil e que felizmente foi uma uma decisão muito acertada e que hoje após 13 anos de atividade a gente já se consolida como uma empresa e como um novo negócio no mercado já não é mais um projeto mas ele já é uma consolidação de um negócio e o que que trabalha então essas questões bom com todo o conhecimento apresentado pela doutora Sandra e pelos impactos na saúde a gente vem trabalhando essa questão comportamental do cidadão é a questão dele terminar de fumar e descartar aleatoriamente as vitrucas em qualquer lugar então é um comportamento que se transformou no hábito e faz com que as vitucas de cigarro as famosas bitucas de cigarro sejam conhecidas como o famoso lixo invisível que na verdade para nós não é lixo mais já é um resíduo porque através dessa tecnologia desenvolvida na UNB pela professora Terressa e professor Paulo e pelo aluno Marco que sugeriu esse estudo na época a gente conseguiu ter um entendimento e vislumbrar possibilidades de a gente minimizar esse impacto então nessa questão comportamental nós só entendemos que mudaremos de uma forma se comunicando e levando conhecimento para a sociedade é através da educação que nós fazemos a transformação que nós queremos e esse resíduo no chão ele traz uma série de impactos além dos já conhecidos na saúde a gente tem a transmissão de doenças obviamente nós temos contaminação de água contaminação de solo nós temos as queimadas e que em tempo futuro e não num futuro tão distante também promove impactos na saúde então isso tudo causa uma situação estrutural nas cidades que também gera prejuízos quando a gente fala em alagamentos quando a gente fala em tudo mesmo de bueiros quando a gente fala das próprias queimadas porque isso tudo gera impactos econômicos para os municípios que são repassados para a sociedade então além dos impactos na saúde no meio ambiente nós temos também os impactos econômicos com um alto custo para a sociedade que muitas das vezes não estão nas estatísticas que são disponibilizadas por aí e é por isso então que a gente realiza esse trabalho e felizmente está sendo muito bem aceito em todo o Brasil porque nós temos uma responsabilidade não só de trazer uma solução para esse resíduo mas também criar um mecanismo de debate principalmente com gestores públicos e privados como nós estamos fazendo hoje aqui através da AGU para que a gente possa então descobrir caminhos os vários caminhos para que a gente possa então minimizar esses impactos bom muita gente pergunta sempre o seguinte mas por que reciclar bituca de cigarro na verdade isso faz parte de um plano estratégico para a gente poder mobilizar a sociedade para esse tema nós já temos publicações da ONU da Organização Mundial da Saúde que diz que resíduos de cigarro são os resíduos mais encontrados em todos os ambientes e quando a gente fala de ambientes a gente fala de jardins a gente fala de calçadas ruas a gente fala de praias mares oceanos e não é um resíduo comum além da toxicidade ele demora até 17 anos para decompor ele funciona na verdade como um conta gotas o acetato de celulose do filtro é um produto resistente que demora 17 anos e com o uso ou com a queima no ato de fumar as partículas ou a toxicidade retidas no filtro de cigarro e quando jogadas no chão e recebem ou o sereno ou a própria água ela vai soltando lentamente essas substâncias e é isso que vai contaminando ao redor além do que quando elas vão parar nos bueiros elas vão se deteriorando gradativamente e também vão se transformar em micro resíduos ou micro lixos como é chamado no mercado podemos elencar uma série de coisas de séries de impacto mas até a doutora Elisa fez um comentário sobre as 4 mil substâncias tóxicas a ONU num recente estudo publicado ela já falou em mais de 7 mil substâncias tóxicas contidas de uma bituca de cigarro nós já temos estudos internacionais falando em 8.680 substâncias tóxicas então não são mais 4 mil substâncias são mais que o dobro disso impactando toda a nossa fauna flora ou seja impactando negativamente o nosso ambiente vou só destacar aqui nesse momento dois estudos que são muito importantes para quem está nos assistindo gravar um estudo de 2016 realizado na USP em São Paulo destacou que apenas duas bitucas de cigarro misturadas em um litro de água geram o equivalente a um litro de esgoto então como foi falado aqui aquele cidadão que não fuma e que às vezes não se incomoda com isso ele tem que começar a se preocupar porque ele também paga essa conta no tratamento de esgoto então veja duas bitucas de cigarro misturadas em água geram o equivalente de um litro de esgoto e já mais recentemente num outro estudo realizado pela Unifesp de Santos agora em 2021 num estudo de impacto de resíduos de cigarro no mar constatou que apenas metade de um litro de cigarro é o suficiente para a mortandade de um animal marinho então veja não falta instrução não falta conhecimento mas o que nós nos debruçamos na verdade é de que essas informações cheguem adequadamente à população para que ela possa fazer uma reflexão e que a gente possa então reverter esse quadro que gera um impacto econômico no nosso país gigante dentro da nossa estratégia de atuação junto a gestores públicos e privados a gente constatou também que desde que eu me conheço até antes do início do trabalho da Poeta Recicla nos eventos nas CIPAs e CIPATMAS nas empresas é obrigatório fazer abordagem sobre a questão do tabagismo né bom como o início das atividades da Poeta Recicla a gente vem conversando com os gestores para que a gente também tenha um desdubamento dessa temática para o impacto ambiental né então veja da mesma forma que nós temos um impacto crônico na saúde nós temos um impacto gigante né no meio ambiente então nós hoje dentro das empresas dentro das instituições a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas falando falando desse impacto ambiental pós-consumo do uso do cigarro para que esse alerta se traduza em mudança de comportamento da sociedade né então é uma estratégia construída como foi falado também pela doutora Sandra é uma questão multidisciplinar né onde hoje na Poeta Recicla nós temos um plano de negócio que contempla né a proposta da economia circular utilizando todos os dispositivos disponibilizados pelo mercado pelas várias ciências que conjuntamente nos ajudam a mitigar esse impacto então veja não tem como nós fazermos coletas desse resíduo que estão espalhados por todos os ambientes é uma famosa poluição difusa né hoje o cidadão ele está fumando aqui no espaço daqui a pouco ele está fumando 15 metros para frente daqui a pouco ele está no ponto de ônibus daqui a pouco ele está no outro lado da cidade e esses resíduos vão se espalhando por todos os campos então nós criamos um mecanismo onde esses pontos de coleta favorecem o não descarte né nos ambientes normais nos nossos ambientes mas além disso nós temos as mídias educativas colocadas nas práticas para que a gente oriente ele a fazer a destinação correta porque quando ele faz a destinação correta nos coletores ele apaga e destina corretamente no coletor nós temos a possibilidade de fazer essa coleta com profissionais preparados para esse tipo de trabalho utilizando os EPIs adequados nós fazemos então toda a logística né fazendo o transporte desse material de forma segura até que chegue na nossa usina né onde nós utilizamos a tecnologia inovadora desenvolvida pela Universidade de Brasília e vocês vão ter a satisfação aí sem certeza adorar a fala da professora Terres né então através dessa tecnologia brasileira inovadora e única no mundo em operação a gente consegue então fazer os processos né ou os procedimentos adequados para retirada dessa toxicidade para transformação em papel reciclado e entregar novamente esse material para a sociedade de forma limpa segura um outro significado que é um significado de benefício social através de instituições de benemerência através de artesãos e profissionais que possam fazer uso dessa massa e fazer o trabalho então de geração de renda para essas instituições ou para esses cidadãos vejam aqui no item 6 de propósito a gente deixa na cor dourada porque nós entendemos que o fechamento desse ciclo da economia circular ele só se dá através da educação então nós precisamos cada vez mais ter a possibilidade de dialogar com os colaboradores das empresas das instituições para que a gente leve esse conhecimento e que a gente também aplique essa estrutura de forma que a gente consiga ter os resultados satisfatórios para a gente gerar menos impactos do que os causados até o momento dentro desse conceito de trabalho então vejam para vocês a responsabilidade social da Poeato Recife com todos os seus parceiros é muito grande porque a gente vê que a inovação tecnológica o conhecimento sobre as aplicações da sustentabilidade são assuntos ainda novos no nosso mercado são novos no Brasil tanto que as tecnologias ambientais existentes no Brasil a maioria delas vem de fora para cá essa tecnologia de transformação do vidro de carro é nossa é brasileira e está aí a professora Terrestre para falar para vocês um pouco de como que é esse desafio de desenvolver uma tecnologia patentear e ter um empreendimento que valorize isso e coloque em atuação no mercado para beneficiar a população e aqui a gente faz uma rede simples de como nós também lá na empresa trabalhamos essa questão da sustentabilidade que às vezes é muito fácil falar para o outro fazer mas nós também temos que dar exemplo o exemplo vem de casa então veja na nossa operação nós temos captação de água de chuva nós fazemos reuso da água na lavagem das bituras de cigarro nós fazemos o tratamento do nosso efluente quer dizer todo o processo químico gerado esse efluente tóxico ele fica armazenado e posteriormente ele é encaminhado para uma empresa especializada em tratamentos de efluentes nós não temos resíduos para encaminhamento a tempo sanitário na nossa operação é óbvio que quando você tem uma fábrica de biscoito uma fábrica de chocolate você cheira chocolate na nossa usina o que nós emitimos de odor é o odor do processo de cigarro mas na nossa empresa nós temos um filtro de gás que quando dá vaporização desse material ele passa então pelo lavador de gás que é um filtro onde passa pela água passa por duas camadas de carvão ativado e nós então descartamos essas partículas totalmente limpas para os ambientes internos isso faz com que a gente conviva tranquilamente com as empresas e com as residências que estão no entorno da nossa operação ou seja nós temos aqui uma empresa totalmente sustentável que além de criar possibilidades de solução de um resíduo que é tóxico e que impacta o nosso meio ambiente mas nós também fazemos a lição de casa para mostrar para as escolas para as universidades para os gestores ambientais de como devem ser os procedimentos técnicos para que a gente minimize esse impacto e com isso a gente também trabalha de portas abertas nós recebemos os pesquisadores recebemos alunos para trabalhos de TCC e fazemos uma cadeia de união muito grande para que a gente possa então multiplicar esses conhecimentos desde 2014 nós estamos debruçados nas ODS de como nossa operação pode impactar positivamente e trazer soluções e das 17 ODS hoje nós trabalhamos praticamente nove delas de forma direta ou de forma indireta nós então temos os nossos propósitos de trabalho iniciamos lá atrás em 2010 quando nós estávamos com essa ideia de fazer esse trabalho ela gerar uma opção sustentável para a destinação dos resíduos de cigarro isso só foi possível através da tecnologia desenvolvida pela Universidade de Brasil com isso a gente conseguiu desenvolver outros propósitos de trabalho então hoje a gente contribui para a redução de produtos tóxicos na natureza a gente consegue gerar produtos né que possam ser recolocados na sociedade através de trabalhos de inclusão e renda gerando oportunidades para artesãos e as cidades mas o principal a gente consegue fazer um trabalho incluído nos programas de educação ambiental de forma que a gente conscientize toda a sociedade sobre esse descarte indevido pelas bitucas e cigarro esse hábito né de jogar no chão não se concebe mais isso chama-se falta de educação não é nem educação ambiental é falta de educação né então veja jogar qualquer tipo de resíduo bituca de cigarro papel de bala chiclete qualquer outra coisa que seja independente do tamanho é falta de educação e isso precisa ficar muito registrado para todas as pessoas e óbvio né que nesse trabalho a gente vem construindo né uma fonte de resultados que impressionam e até nos impressionam então vocês imaginem você que até junho do ano passado é do junho agora de 2023 nós chegamos a marca de mais de 225 milhões de bitucas coletadas e recicladas o que que significa isso se a nossa proposta é de mudança de comportamento da sociedade nós temos aqui 225 milhões de movimentos até a nossa caixa de coletura então nós entendemos que quando os dispositivos são adequados e disponibilizados e a comunicação chega até o usuário ele capta e ele passa a ser colaborativo alguns num primeiro momento outros num segundo momento e outros demoram um pouco mais que a gente precisa ser um pouco mais incisivos com ele para que ele faça adesão e escolha entre jogar no chão ou fazer a destinação correta desse resíduo nós damos um exemplo aqui das próprias caixas coletoras coloridas que estão espalhadas em todos os ambientes no país inteiro quando a gente olha dentro das caixas coletoras a gente vê que na de papel tem plástico na de plástico tem metal na de metal tem vidro e assim por diante e o pior quando vem o agente para fazer a coleta ele mistura tudo e manda tudo para o aterro sanitário então a gente fica descabelado de quando a gente insiste nos programas de educação mas ainda a gente tem um processo cultural muito intenso para ser desenvolvido mas hoje nós já conseguimos atuar em mais de 87 cidades no Brasil nós já temos mais de 8 mil pontos de destinação do exílio de cigarro mas isso ainda é uma pequena parte do que pode ser feito em função do que é descartado indevidamente em todos os ambientes é uma notícia boa porque nós temos uma perspectiva de ampliação gigante porém a gente precisa melhorar muito nesse aspecto ambiental e aproveito aqui para falar e fazer uma relação com as questões dos resultados do Brasil nas questões ambientais o Brasil só recicla 3% do seu resíduo a ONU preconiza que 33% dos nossos resíduos podem ser reciclados e 52% do resíduo urbano ele é orgânico poderia ser compostado e a gente continua ainda mandando todos esses resíduos para a terra só para simplificar eu falaria que se nós tivéssemos uma provinha de ENEM na área ambiental o Brasil não passaria nessa prova então fica aqui só uma constatação do quanto que a gente precisa evoluir nesses debates e no quanto que a gente pode melhorar esses índices de descartes de pedidos bom felizmente nós estamos numa atividade com a AGU e nós precisamos evidenciar os resultados que a gente já vem tendo na AGU eu não sei nem se a Cristina já tinha visto esses números aqui mas até o mês de julho a gente já tinha coletado nas unidades que nós estamos trabalhando com a AGU 8 quilos 8 quilos 340 gramas de bitucigarro para cada quilo de bitucigarro nós temos 2.500 bitucas ou seja nós já coletamos nas unidades da AGU 20.850 bitucigarro ou seja se nós falarmos de impacto na água nós já deixamos de contaminar 10.425 litros de água só nas unidades da AGU então às vezes as pessoas pensam o seguinte ah mas é muito pouco não gente é o seguinte é 8 quilos aqui é mais 3 ali é 2 aqui quando a gente chega na somatória mensal a gente vai ver que a gente tem toneladas de bitucigarro já sendo direcionado da forma correta e uma visível mudança de comportamento desse cidadão ou desse munícipe que está fazendo uso desse local eu também já estou encerrando mas eu não poderia deixar de falar que isso que nós estamos hoje debatendo aqui na AGU ele cabe exatamente nas questões de SD e às vezes quando a gente fala as sigras são modismo são coisas novas que vem chegando e a gente vai falar para as pessoas que na verdade isso aqui é um processo evolutivo do que já vem sendo trabalhado há um bom tempo para que a gente possa ter resultados mais significativos até outro dia atrás a gente falava da questão da sustentabilidade que é a busca do equilíbrio do econômico social e ambiental hoje nós já temos uma outra nomenclatura que já é um outro avanço mais direcionado para o mundo corporativo onde os gestores públicos ou privados eles também tem que estar mais atentos na questão da governança então é uma governança com responsabilidade é o desenvolvimento econômico com responsabilidade mas também com um olhar atento aos impactos ambientais e impactos sociais que a sua atividade promove e quando eu estava falando da evolução temática a gente começou lá atrás e tenho certeza que vocês vão se lembrar disso quando a gente estava na escola ainda falava de jogar o lixo no lixo e nessa fase aqui nós tínhamos o sujismundo que foi o primeiro personagem ambiental a trabalhar as questões de resíduos no Brasil ele era um sucesso e quando as pessoas viram alguém jogando um papel de bala um chicletinho ou uma bituca de cigarro no chão as pessoas falavam olha lá o sujismundo naquela época a gente morria de vergonha e tomava um cuidado danado para não ser apelidado de sujismundo vejam nós estamos ainda em 2023 estamos convencendo as pessoas a jogar lixo no lixo só que hoje nós entendemos que lixo é aquilo que não se aproveita mais e resíduo é o que pode ser ressignificado então esse processo de evolução veio com a coleta seletiva com a reciclagem hoje nós estamos debatendo muito com as questões climáticas e a gente precisa trabalhar muito esse tema aí daqui a pouco veio a questão da sustentabilidade e hoje no mundo procurativo essa conversa toda sobre o ESG na verdade tudo isso aqui faz parte da construção do conceito de trabalho na busca por qualidade de vida e tanto que a gente almeja então veja a sustentabilidade falava de não ter o olhar só econômico no negócio é um olhar econômico social e ambiental o ESG ele avança um pouco mais e ele já fala dessa governança com responsabilidade ambiental e social e nós precisamos estar atentos a isso para que a gente possa caminhar nessa evolução e ter de verdade resultados mais significativos nós não podemos mais ficar só no conhecimento ou na teoria nós temos que hoje arregaçar as mangas e partir para a prática nós temos que melhorar esse resultado e é só fazendo e eu estou encerrando aqui a minha apresentação confirmando o que a doutora Sandra falou o que a AGU propõe também nós estamos em conjunto no trabalho com a AGU e tenho certeza que a professora TDS vai referendar isso nós precisamos ter os dispositivos adequados para que a gente possa ter ferramentas de educação ambientais efetivas e que isso se resulte num amplo trabalho se possível de inclusão social para isso nós precisamos preparar nossos profissionais e como a ajuda da inovação tecnológica que a professora TDS vai falar para nós eu tenho certeza que o Brasil vai ser também referência não só na questão do tabagismo na questão de saúde e que já é mas também nessa questão ambiental que tanto a gente almeja e que tanto está sendo debatida no mundo todo então eu agradeço a oportunidade agradeço Cristina todo o esforço que você tem feito junto à equipe da AGU para que a gente possa avançar nessa temática muito obrigado a todos bom 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 dia ainda meu nome é Therese Hoffman como já foi apresentado sou professora aqui da Universidade de Brasília desde 1991 sou da área de artes e tenho a pesquisa na área de celulose e papel aprendi a fazer papel aqui na universidade na década de 1980 quando eu era estudante e fiquei na UNB por conta da questão do papel artesanal e quando a gente chegou na pesquisa das bitucas de cigarro a gente já vinha de uma outra pesquisa que também resultou em patente que é a reciclagem do dinheiro que é descartado pelo Banco Central então a primeira patente nossa depositada no INPI em 1996 é justamente da reciclagem do papel moeda mas essa patente não teve o interesse de licenciamento como a bituca teve justamente porque quem detém a matéria-prima é o Banco Central a Casa da Moeda então era mais difícil você ter material acesso restrito você ter essa destinação hoje ela já é de domínio público mas enfim não foi efetivamente implementada isso continua um problema no Banco Central em 2003 como resultado de pesquisa que começou em 2001 com o Marco Antônio Barbosa Duarte que era meu aluno aluno de biologia aqui da UNB a gente conseguiu depositar no INPI a tecnologia para reciclar as bitucas de cigarro então a patente só foi concedida em 2014 então esse delay também das avaliações dos depósitos de patente é complicado para quem pesquisa porque você fica naquele suspense óbvio que você tem a titularidade mas você não sabe ainda se é vai ter a carta patente então quando a gente começou a pesquisa em 2001 e o Marco depois foi bolsista de iniciação científica a gente viu que não existia no mundo trabalho igual a gente estava se propondo a fazer então realmente é uma solução inovadora da universidade brasileira da universidade pública brasileira que a gente teve na empresa Poiato Recicla com a visão que o Poiato tem uma perspectiva assim quem vai querer licenciar esta tecnologia qual é o ganho que se tem com isso porque é uma logística muito complexa que se tem que fazer a Poiato fez um investimento significativo justamente para atender todas as questões ambientais a legislação do estado de São Paulo e conseguiu montar como ele já falou a primeira indústria de reciclagem de papel e com certeza do mundo Poiato porque a gente já viu que não tem já demos entrevista para a TV estatal chinesa enfim para o Japão outros países e isso realmente é inédito e esse trabalho vem sendo desenvolvido essa parceria e a gente aprimorando quando o Poiato fala que ele tem um tratamento de água ali também é resultado de pesquisa foi o doutorado da Maria Betânia que é a engenheira química aqui da universidade e o doutorado dela foi justamente nesse tratamento desse efluente o mesmo processo de reciclagem ele gera reciclagem então o que a gente tem que botar na balança é compensa reciclar o resultado da reciclagem que vai gerar necessidades de outros reaproveitamentos outros tratamentos compensa e aí a gente vê que nas bitucas compensa porque você tira como já foi dito um micro lixo que vai poluir que vai para os pássaros que vai para os lagos que vai para os peixes que vai para os mares que vai para os bueiros que vai causar fogo incêndio nas florestas nos parques então você tira esse resíduo e transforma isso foi a minha tese de doutorado na perspectiva do berço ao berço então você tinha antes uma lógica de uso do berço ao túmulo você usava uma matéria-prima até ao final ela era descartada com as bitucas de cigarro não você tem essa perspectiva circular do berço ao berço a matéria-prima de uma indústria ao ser descartada ela não serve mais para aquela indústria mas ela vira matéria-prima para uma outra indústria e no caso das bitucas por se tratar de um reaproveitamento de celulose ela entra na cadeia produtiva da celulose que ela pode ser reutilizada infinitamente um papel que é feito um artesanato que é feito um material de divulgação convites de casamento de eventos pastas bloquinhos a gente levou a gente esteve no dia 5 de junho no evento realizado pela AGU na Semana do Meio Ambiente nós mostramos a diversidade de produtos que podem ser feitos usando a celulose das bitucas de cigarro que depois de processadas elas não têm nenhum contaminante elas não têm nenhum poder de causar dano qualquer que seja no contato no cheiro ela fica totalmente livre de qualquer resíduo resíduo químico e ela pode ser usada então nessa diversidade de materiais e aí a gente então dentro da universidade você ter essa parceria é o sonho de qualquer pesquisador você conseguir desenvolver uma patente e essa patente ser licenciada então a gente é um investimento essa parceria público-privada é importante porque os royalties que a universidade recebe voltam para investimentos no laboratório e a gente consegue dar continuidade e testar outros projetos a gente tem as baterias do cigarro eletrônico não estão no nosso radar mas os filtros das canetinhas hidrocorro estão que aí é um outro material é outra pesquisa que a gente está desenvolvendo então a participação aqui hoje é nesse sentido da gente agradecer essa visão do Poiato agradecer a oportunidade da AGU quer dizer a patente começou aqui Poiato levou para São Paulo disseminou em São Paulo agora retorna os coletores retornam à Brasília dez anos depois Poiato então essa história às vezes santo de casa não faz milagre mas essa perspectiva que a gente tem com a AGU com o Instituto Pacini com outras empresas que tem tido essa visão da importância de destinar porque é um lixo então assim todo o poder de convencimento das pessoas jogarem o descarte do que quer que seja de isopor de lâmpada das embalagens de alumínio e das bitucas de cigarro no lugar certo então você ter o local onde descartar corredamente é muito importante porque você retira aquele micro lixo que fica pulverizado e como a gente já viu causando tantos problemas então a gente está aqui na Universidade de Brasília abertos a parcerias incentivando muito a disseminação dessa estratégia de negócio que o Poiato criou com a nossa patente possibilitando isso a inclusão social a gente trabalha aqui com egressos do sistema prisional também a gente trabalha com adolescentes em cumprimentos de medida socioeducativa que tem tido a possibilidade de usar esse resíduo nessa matéria celulógica e transformar em produtos que são vendáveis que eles podem gerar renda o Brasil tem um grande potencial de economia criativa você tem um grande potencial do artesanato e a matéria prima ela viabiliza essa inclusão social produtiva uma fala muito rápida só realmente agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse evento super tão qualificado importante obrigada Cristina pelo convite a gente que agradece doutora Tereze Poiato foi excelente eu sou uma entusiasta o Poiato sabe a primeira vez que a gente teve contato eu acho que o que mais me tocou foi justamente essa questão da economia circular e é um orgulho assim a gente está falando de uma tecnologia brasileira a gente tem tanta ah eu brasileiro é isso brasileiro é aquilo gente nós somos muito nós somos muito bons eu não sou de Brasília mas é um orgulho ter uma tecnologia da UNB nesse trabalho que é importante e aí eu queria tentando puxar um pouco uma palestra e outra doutora Sandra veio aqui comentando dessa exploração de de uma população de mais baixa renda não só no uso do cigarro com a porta de entrada para um vício mas também numa geração de renda e aqui a gente tem um projeto que tenta contra-atacar nós não só estamos fazendo um descarte correto como estamos gerando renda para uma população eventualmente de baixa renda eu acho isso acho que é o mais fantástico é o que mais sabe me faz brilhar os olhos nesse projeto é justamente isso essas interlocuções que a gente consegue fazer eu não sei Poiatos tu quer comentar um pouquinho em relação a isso a questão da celulose eu assim realmente eu acho que mais se destaca assim para mim essa nova geração e da economia circular do projeto sim Cristina e é muito importante isso porque na verdade esse é o nosso grande desafio né você atuar numa área vamos dizer assim campo minado né porque você tem as várias implicações você trazer um fato novo né porque ao mesmo tempo que está se discutindo para proibir a gente tem uma população grande fazendo uso e a gente fica no meio termo ali né mas nós da área ambiental nós como protagonistas desse trabalho junto com a Universidade de Brasília com a professora Terrestre com o Sr. Paulo nós estamos na busca de mitigar e olha a gente toma todo um cuidado para a gente fazer também o cumprimento da lei antifumo né e na verdade não é tomar o cuidado isso faz parte da nossa responsabilidade também veja que o Brasil né com todo esse trabalho realizado na saúde ele é um destaque mundial é uma referência mundial então como que eu vou do outro lado trazer implicações ao contrário não nós estudamos formas de aumentar esse escopo de discussão de uma forma que aqui do outro lado ambiental a gente promova né essa diminuição no impacto ou elimine esse impacto né e vamos supor né que muita gente fala as pessoas estão parando de fumar daqui a pouco não tem problema atingimos o nosso objetivo as pessoas pararam de fumar e nós não temos mais bituca no chão não contaminando mais água não contaminando solo não promove queimadas atingimos o nosso objetivo nós vamos ter que ser inteligentes lá na frente para descobrir um novo negócio que traga outros ganhos de sociedade mas eu entendo Cristina que o principal disso é essa conversa com gestores né de no seu local ele entender quais são os impactos que são causados ali e como que ele pode mitigar esse impacto e de forma correta cumprindo a legislação a gente cumpre então as nossas obrigações e felizmente hoje a gente tem mais de 800 empresas já atuando com a gente nessa causa né trabalhando em conjunto porque veja estou falando sobre a questão de saúde ninguém nega o que está sendo imposto né todo mundo sabe do impacto da saúde mas nós sabemos também do impacto ambiental que até então não era trabalhado então essa possibilidade que está sendo nos dada de aumentar e possibilitar esse diálogo principalmente com gestores é o que vai fazer e é o que já está fazendo a diferença para todos nós que maravilha e que linda essa fala da doutora Tereze de que bom a gente consegue fazer uma patente que reverte para a própria universidade poder trabalhar mais e nos trazer outras se Deus quiser outras patentes mas daí se a gente acabar com o cigarro a gente está de olho na UNB em outras universidades vamos ver o que mais nós vamos reciclar né ansiosa já pelos próximos trabalhos Cristina se você me permite eu também vou fazer uma provocação aqui porque a gente fala muito de entrar contra foi entrado contra a indústria para ressarcir os danos da saúde mas está na hora da gente falar também sobre os impactos ambientais que esses descartes trazem né e talvez cobrar de quem é devido né porque a gente recolhe ele acaba vendendo muito esse produto e acaba não aí é que a gente vai começar a cobrar pelo SG a responsabilidade desse descarte com certeza muito muito boa colocação o Cristina se você me permite claro claro né nós da Poeta Recicla a gente falou da multidisciplinaridade né e a gente também tem parcerias com outras universidades que nos orientam também sobre essas questões comportamentais e tudo que está envolvido com o nosso trabalho então a gente envolve muitos outras cabeças pensantes muito outros professores né mas o que eu ia comentar é que nessas conversas nós também estamos já buscando alternativas não encontramos ainda mas nós estamos procurando as alternativas para as cápsulas dos leitos dos cigarros eletrônicos porque isso com certeza vai gerar muitos impactos já está gerando e vai gerar muito mais e nós precisamos estar atentos a isso para a gente poder nessa mesma linha do cigarro comum né que é muito comercializado mas também trazer uma solução para os veículos no mercado também Obrigada gente a gente está chegando no nosso horário todo mundo tem compro né temos a vida além daqui mas muito obrigada foi excelente assim nem sonho o Poiato já tinha feito propaganda das duas a gente se conheceu agora no evento mas foi assim melhor do que a expectativa nós temos vários elogios no YouTube essa palestra vai ficar gravada então quem puder quem não pôde acompanhar toda está lá disponível na escola da GU queria agradecer demais a presença de vocês foi muito esclarecedor foi sim fantástica experiência que a gente possa se encontrar em outros eventos com essa bandeira que eu acho que é fantástica se alguém quiser fazer alguma outra fala eu agradeço acho que só agradecer mesmo Cristina agradecer né o Poiato prazer doutora Sandra e é isso a gente está à disposição obrigada também queria agradecer o convite agradecer a Tereze né ao Poiato você pela por essas ações também que são extremamente necessárias para a saúde né a saúde não trabalha sozinha o complexo da saúde é muito maior industrial de inovação é muito maior do que atender em si falar sobre patologias a gente está falando dos territórios no que que se implica no cuidado das pessoas né quanto que a gente precisa trabalhar essa concepção inclusive entre os profissionais de saúde e a população né quem sofre mais é quem tem menos conhecimento e que tem pouca informação e pouco recurso então a gente precisa sim olhar para esse lado mais social obrigada Cristina eu também Cristina gostaria de agradecer a oportunidade né estar aqui com a doutora Sandra com a professora Terresce com a sua equipe né agradeço você Cristina por toda essa possibilidade mas eu queria dizer que é desafiador esse trabalho tenho certeza que a doutora Sandra a professora Terresce assim como vocês na AGU são muitos os desafios mas de uma coisa eu tenho certeza a gente já evoluiu muito e a gente vai continuar perseverando e crescendo muito mais com a ajuda da AGU e de tantas outras instituições que podem estar ajudando a gente a ampliar essa discussão e esse desse debate super obrigado eu Cristina a gente que agradece uma boa tarde a todos hein tchau 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 tchau